Essa é a sua rádio AD Riverside, a rádio que toca o seu coração. Lembrando a todos que neste sábado, dia 21 de agosto, a partir das 8h30 da noite, é o nosso terceiro louvorzão de 2010. E eu tenho o meu pastor, o presidente Matheus Gomes, na escuta, que está entrevistando os nossos irmãos e amigos sobre a expectativa deste grande evento. É com você, pastor Matheus! Bem, meus amigos, da adriverside.net, temos a grata satisfação em poder apresentar ao público evangélico o melhor da música evangélica. E convidando a todos vocês para participar do nosso grande evento, Louvorzão, que será no dia 21, às 8h da noite, em nosso templo sede em Riverside. Você é o nosso convidado. Estamos aqui com o nosso músico, nosso irmão Cadnit. O seu grupo é o Grupo Sal e Luz. É uma bênção. E você pode até sentir a presença de Deus através desses louvores, porque para Deus não tem ritmo específico. Todos os ritmos que louvam o Senhor, o Senhor se agrada. Irmão Cadnit, qual que é a sua expectativa aí para o louvorzão de sábado? Muito boas, graças a Deus. Boa tarde, ouvinte, a todos que estão nos ouvindo através da rádio AD Riverside. Olha, pastor, a nossa expectativa é das melhores possíveis, porque o nosso grupo, apesar de ter instrumentos diferentes, apesar de ter instrumentos que não são muito comuns, mas o objetivo é estar sempre glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, Cássio, eu fico preocupado quando se fala de ritmos diferentes, porque antigamente se dotaram na igreja os ritmos específicos para adorar a Deus. E eu não vejo dessa, essa não é a minha visão, porque como é que ficam os nossos irmãos da África com seus ritmos diferentes? Como é que ficam os nossos irmãos do Japão com seus ritmos diferentes? Como é que ficam os nossos irmãos da Austrália com seus ritmos diferentes? Nossos irmãos da Holanda. Agora, por que especificar um ritmo para adorar a Deus? Eu como pastor, a minha visão é totalmente diferente. Eu vejo que todos os ritmos, pode ser pagode, samba, rock, pop, não importa, todos os ritmos que louvam ao Senhor, eu acho que Deus se agarra, eu acho não, eu tenho certeza, porque Deus não deixou escrito especificando qual o ritmo que você devia louvar a Ele. Ele diz que todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Instrumentos de corda, instrumentos de metais, não importa, de sopros, não importa. O que Deus quer é o verdadeiro louvor. Louvor com adoração, não importa o ritmo, não importa de que maneira você de repente bola um ritmo. O que importa é que você tem graça, que você tem unção e a letra desse hino. Venha falar com o pecador. O que você acha? Você tem alguma coisa a me dizer a respeito desses ritmos específicos para adorar a Deus? Eu nunca vi ritmo específico para adorar a Deus. Não temos na Bíblia Sagrada nenhum momento especificando qual o ritmo que você deve adorar a Deus. Você tem alguma informação a respeito disso? Eu sei que você é músico, na tua casa todo mundo é músico, e você é filho de pastor, você deve ter alguma coisa mais profunda aí para dizer para nós. Pois é, pastor. Graças a Deus que o pastor pensa assim, porque cada povo tem a sua cultura, cada povo tem os seus modos, os seus ritmos, e eu penso que a diversificação Deus se agrada. E outra coisa, na Bíblia não fala de guitarra, nem de contrabaixo, nem de bateria, porque na época também não existia. Eles escreveram a Bíblia baseada nos instrumentos que tinham na época e nos ritmos que se faziam na época. Com o passar do tempo, obviamente, a coisa foi ficando mais modernizada, foram surgindo novos instrumentos, e eu penso que se hoje o salmista fosse escrever a respeito dos instrumentos, ele incluiria todos os instrumentos nos seus salmos. Então, graças a Deus que o pastor tem esse pensamento, muito feliz, eu também concordo, assino embaixo, e digo que você proibir ritmo é proibir determinada cultura de louvar ao Senhor. E graças a Deus que está sendo, cada dia mais que passa, está vindo abaixo, e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Assim como é glorificado em várias línguas diferentes, também deve ser glorificado em várias culturas e ritmos diferentes. Está aí a palavra do nosso maestro e músico, irmão Cadnes, que Deus continue abençoando. E a visão do reino de Deus é essa. Porque se nós tivéssemos uma visão totalmente distorcida a respeito de ritmo, hoje a igreja do Senhor não estaria uma bênção como era essa. Nós temos aqui no nosso culto, se canta ópera, no nosso culto canta pagode, se canta samba, se canta rock, se canta pop, e o que importa é que o nome do Senhor está sendo glorificado através dos nossos músicos, através dos nossos levitas, e o nome do Senhor está sendo exaltado de vários ritmos diferentes. Nós não somos uma igreja quadrada, nós somos uma igreja redonda, porque nós sabemos que o reino de Deus é diversidade de ritmos, de cultura, não importa. O que importa é que o nome do Senhor, seja qual for o ritmo, ele está sendo glorificado. Deus abençoe nosso evangelista Cádines, que as bênçãos do Senhor repousam sobre a sua vida, e aguardando aí esse grande evento que estará acontecendo sábado no nosso culto, nosso grande louvozão. Deus abençoe a todos vocês que estão aí na internet, na TheRiverside.net, a rádio mais ouvida da região aqui de Riverside, Filadélfia, e aos nossos irmãos que estão aí sintonizados no Brasil, na África, no Japão, em Portugal. É por isso que temos vários tipos de ritmos diferentes, porque tem várias culturas nos ouvindo e adorando o Senhor. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes.